A Biomeria esse ano, na verdade, ela vem trazer coisas diferentes para a gente no Congresso. Então, nós estamos com vários lançamentos visando justamente aproximar paciente, médicos e laboratório. Essa trindade que vai ter que funcionar cada vez melhor para que a gente consiga a solução máxima, que é dar uma oferta melhor de saúde para o nosso cliente final, que de todos nós, na verdade, nós cuidamos do paciente e da saúde dele. Nós queremos salvar mais vidas. A Biomeria esse ano trata a Zeno, na verdade, de novos lançamentos que visam o diagnóstico mais rápido. Então, quanto mais rápido a gente consegue entregar esse resultado nas mãos dos médicos, mais rápido ele pode tomar decisões e a gente consegue construir uma saúde cada vez melhor. Esse ano, nós estamos lançando um produto que é o Firmary. É uma companhia que a Biomeria adquiriu recentemente, que se chama BioFire. Então, é um exame que em uma hora você consegue ter um resultado, um diagnóstico e tomar uma decisão. Então, é um novo produto, uma plataforma de biologia molecular que se funciona como o Point of Care. Então, você tem uma plataforma que pode ser adaptada em qualquer lugar, sem necessidade de estrutura de biologia molecular. Nós estamos chamando isso, na verdade, de Point of Impact, que se entrega um diagnóstico de altíssima relevância clínica. Outro grande lançamento da empresa vai ser o VEUS Nano Server. Na verdade, é uma plataforma que integra uma série de resultados de diferentes instrumentos trabalhando nessa cadeia para que o resultado chegue cada vez mais rápido na mão das pessoas que precisam, que são os médicos. O que a gente quer é que tanto a nossa qualidade como o nosso resultado preciso chegue cada vez mais rápido nas mãos de quem pode tomar essas decisões e salvar as vidas dos pacientes. A gente teve uma ideia, na verdade, de tirar a questão do laboratório e da empresa apenas como oferecer plataformas e equipamentos. Na verdade, a gente quis trazer uma nova visão, que é a visão da perspectiva do próprio paciente. Então, a gente construiu esse ambiente de UTI, que é um ambiente conhecido do médico, e é um ambiente que o laboratório tem que atender com máxima urgência. Então, a gente trouxe aqui, na verdade, para lembrar a todo mundo que nós estamos aqui, na verdade, em função de um paciente. Então, um diagnóstico rápido, um laboratório eficiente, médicos e tudo isso se conversando, na verdade, funciona em prol do paciente. E construímos um ambiente de UTI, que é onde as nossas plataformas estão querendo se adaptar agora. Então, plataformas precisas de resultados rápidos e ambientes onde é crítico a entrega do resultado nas mãos dos médicos. E a gente criou um ambiente diferente de só mostrar o equipamento, mas mostrar, na verdade, um ambiente onde esses pacientes estão. Então, no desejo que a Biomerie tem, na verdade, de integrar e entender essa cadeia entre médico, paciente e laboratório, na verdade, a gente está participando de uma campanha, desde o começo do ano, em associação com um órgão responsável, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, nós estamos participando de uma campanha, que é o controle das infecções dentro da UTI, que é onde traz mais mortalidade. A Biomerie está trabalhando junto com esses médicos para entender, do ponto de vista do clínico, o que realmente impacta para ele no momento em que ele precisa tomar as decisões para tratamento e uma série de questões que envolvem a vida do paciente. Então, nós estamos próximos dessa associação para entender, do ponto de vista de gerenciamento de sepsis, gerenciamento de resultados críticos. Estamos fazendo parte dessa campanha, desde o começo, que é a campanha de prevenção de infecções na UTI.